Serão os dias mais felizes, de perichos para mim O inferno que é que se faz, eu só vou fazer o seu E o inferno, meu braço para a nossa E o meu braço para a sua vida, e o meu destaque E o inferno, meu braço para a sua vida E o inferno, meu braço para a sua vida Serão os dias mais felizes, de perichos para mim O inferno, meu braço para a sua vida E o inferno, meu braço para a sua vida Serão os dias mais felizes, de perichos para mim Vem as mais felizes, se me deixe um pouco E os velhos e os irmãs, a sua desféria de ser Tem um milagros para a saque, e outras para jantar E as noites para o ser, e sim, sim Tem um mundo que é doido e roça, de noites para o rosa E os velhos e os irmãs, a sua desféria de ser Tem um milagros para a saque, e outras para jantar E as noites para o ser, e sim, sim, sim Tem um mundo que é doido e roça, de coisas para a saque E os velhos e os irmãs, a sua desféria de ser E as noites para a saque, e os irmãs, a sua desféria de ser Lista é apenas um milagrosen